Quando eu falo, as pessoas não gostam do que eu falo. Acho que eu sou meio talvez elitista por falar isso. Mas eu acho que quem entra na política tinha que ser rico. Você quer entrar na política? Você tem que ter feito alguma coisa na sociedade antes, provado o teu valor na sociedade, e aí você vai querer me representar, mano. Eu acho a tua tese, eu faria uma pequena mudança só, que é o que eu penso é o seguinte. O cara não tem que ser rico. Ele tem que estar realizado. Você entendeu? Porque é o seguinte, você não pode ir pra política, pra buscar na política a tua realização. Você tem que estar num nível, olha, eu já fiz meu negócio, já fiz isso, já tive alguma coisa que me deu satisfação pessoal, que eu senti que eu cumpri um desafio. Me provei? Me provei. Então eu vou pra lá agora sem essa necessidade de me provar, tá certo? Pra você não ficar refém.